Música Fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo pra mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje eu troco pra vocês o vídeo pra falarmos mais uma vez sobre o PES 2020 aqui no canal Hoje sim foi liberado de forma oficial a DLC 2.0 do game Essa DLC aqui pra muitos foi muito decepcionante Então hoje você vai conferir aqui comigo todos os conteúdos que ela inseriu no seu game Ou inserirá caso você ainda não tenha feito o download Então já deixa o seu like aqui abaixo, já se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo De tudo que eu tenho pra trazer pra vocês, agora nós começaremos a nos aquecer Para a DLC 3.0 que deve sair daqui a um pouco menos de dois meses Então vamos lá, vamos sem perder tempo, vamos falar os conteúdos que essa DLC nos incluiu Bom, essa DLC 2.0 né pessoal, quem não sabe ela já está disponível Ela foi disponibilizada hoje pela madrugada para todo mundo que tem o game né pessoal Poder fazer o download, seja na plataforma PC, Playstation 4 e Xbox One Você já só pode ir lá, na maioria das vezes esse download já começa automaticamente Então é só vocês irem lá e instalarem, ter internet que você já vai sim conseguir baixar essa atualização E agora eu vou falar o que que essa atualização mudou Essa atualização eu achei bem decepcionante, assim como a 1.0 não incluíram muitas coisas muito diferentes Eles lançaram um trailer de anúncio dessa DLC Só que como a Konami sempre está bloqueando os vídeos que utilizam as imagens dos trailers em que eles disponibilizam E que eles postam, eu não vou mostrar pra vocês Mas o trailer basicamente foi mostrando algumas novas faces das equipes europeias parceiras Como Juventus, Manchester United, Bayern de Munique E também algumas novas lendas que chegarão ao game Algumas nós já sabíamos e algumas foram anunciadas né pessoal Mas nada de muito astronômico Uma coisa bem decepcionante né pessoal Lembrando que a Konami postou em seu site oficial algumas das mudanças que foram feitas Mas alguns jogadores que foram escaneados Que eles disseram sim Que fizeram um contrato a parte com o jogador Porque quem não sabe anteriormente Como foi o caso do Neymar que jogava no Barcelona Ele tinha todas as suas tatuagens E quando deixou o Barcelona as suas tatuagens foram retiradas Porque até então era um contrato que eles tinham com a equipe Então assim que o jogador deixasse a equipe Eles não teriam mais o direito de utilizar todos esses detalhes Que são exclusivos do jogador Então esse ano eles apareceram com um contrato diferente Que era com o próprio jogador Então independentemente da equipe que ele jogasse Mesmo que não fosse parceira Eles poderiam se manter a tatuagem dele Porém isso não aconteceu A DLC 2.0 chegou e alguns jogadores Como é o caso do Trauco Que era do Flamengo Que até então tinha assinado esse contrato Entre aspas Perdeu as suas tatuagens Então infelizmente vemos que isso não foi feito para nada Então isso foi feito de forma totalmente vazia Nula Que não serviu para absolutamente nada Na nota oficial eles dizem o seguinte Que mudaram se tiveram atualizações e adições Que tivemos a nova liga adicionada Que é a Série B Italiana Como vocês sabem A Série B Italiana já estava anteriormente Porém estava genérica Agora ela está totalmente licenciada Atualização em alguns nomes de clubes Que estavam errados E genéricos ou coisa do tipo E também tivemos atualizações No nome de algumas seleções Que estavam genéricas também Principalmente as seleções europeias Que disputarão a Eurocopa Também tivemos modelos faciais atualizados Que são sim modelos de faces Que já já eu mostro para vocês algum deles Não vou conseguir mostrar todos Mas já já vocês vão ver Algumas dessas faces né pessoal Que já está passando na tela aí para vocês Retrato de técnicos também foram atualizados E isso não faz muita diferença Porque não temos o técnico licencial Na beira do campo Então é só a fotinha dele lá Também tivemos retrato Uniformes atualizados Alguns uniformes que estavam genéricos Ou até uniformes que estavam errados Ou seja Uniformes que estavam errados Ou até uniformes que foram incluídos também Novos uniformes também Chegaram junto à DLC 2.0 Também tivemos modelos adicionais Tilteiras Pessoal que vocês já estão vendo aí na tela Alguns modelos que foram incrementados Que foram atualizados Inclusos junto com a DLC 2.0 Também tivemos modelos adicionais de bola No qual vocês também estão vendo aí na tela Alguns modelos que foram incluídos Junto à DLC 2.0 Também tivemos dados de estádio E fundos da coletiva de imprensa atualizados Lembrando que não tivemos nenhum estádio novo Incrementado Incluído na DLC 2.0 Muito infelizmente A DLC 1.0 não trouxe nenhum estádio E a 2.0 também né pessoal Isso é bem decepcionante Quanto algo que era muito pedido anteriormente Que desde o PES 2019 A gente vem pedindo né cara Desde as últimas DLCs do PES 2019 Isso não acontece E o jogo do PES 2020 foi lançado Isso também não aconteceu A DLC 1.0 veio Isso não aconteceu também E a promessa ficou para 2.0 Será Manoelba que os elencos brasileiros foram corrigidos? Bom pessoal Como eu adiantei para vocês anteriormente Eu tinha essa informação de dentro da Konami Essa informação era oficial Que alguns elencos Algumas transferências seriam feitas É claro que como eu falei para vocês Como eu já adiantei para vocês Há um mês atrás Não estaria 100% Ou seja Equipes como Corinthians São Paulo Palmeiras Ainda estão desatualizadas Cara Então tem muitas transferências Que ainda não foram executadas Como o jogo estava muito antigo Aqui para nós brasileiros O brasileiro estava muito antigo Cara Estava como supor que de janeiro Estava até antes né mano Porque as transferências que foram feitas No começo do ano Não estava presente Então tinham muitos contratos Que a Konami tinha que pegar E eu já fazia ideia Que isso não daria tempo Não daria tempo hábil Para eles conseguirem fazer tudo isso Antes da DLC 2.0 Ou que não daria tempo Pela enrolação Que os jogos brasileiros são Pela bagunça Que é O campeonato brasileiro Ou até Para os jogadores Até não disponibilizarem As suas imagens Então eles acabam que Quando eles tinham direito De quando o jogador Jogava lá na China Eles não fazem Quando o jogador Atua aqui no Brasil Porque eles não tem o direito Sobre ele aqui no Brasil E sim lá na China Então eles Para não retirar o jogador Do jogo Eles mantém ele lá na China E não fazem a inclusão Dele aqui no Brasil Então tem muitas equipes Que não estão licenciadas Então quando que elas Serão atualizadas Manoelba? Será que receberemos Uma atualização semanal? Bom Como vocês bem sabem A Konami se pronunciou E falou que não recebemos Atualizações semanais Infelizmente Para o Brasil Ok pessoal Para o Brasil Isso não acontece Mas para a Argentina Acontece Para as equipes europeias Acontece Então quando é que Isso deve acontecer? Quando é que teremos Mais atualizações brasileiras? Só lá na DLC 3.0 Sim galera Ou seja Só na DLC que sai Em dezembro Teremos Receberemos Essas atualizações Então sinto muito Dar essa péssima notícia Para vocês Mas pelo menos Até dezembro Continuaremos Prosseguiremos Com os elencos brasileiros Meio desatualizados Porque a DLC 2.0 Veio para ajudar um pouco Porém Ainda assim Está bem desatualizado Então teremos Provavelmente Ele quase 100% Só na 3.0 Que sairá Em dezembro Para todos nós Bom Não recebemos Nenhum novo estádio Como vocês bem sabem Como eu já falei Para vocês A DLC 2.0 Não trouxe Nenhum novo estádio Para nós Porém Teve algo O que foi interessante Sim Para quem é Santista Sim Para quem gosta de jogar A Master League com Santos Quem gosta Da Vila Belmiro em si Porque sim A Vila Belmiro Foi atualizada Como vocês sabem Ocorreu uma pequena reforma Na Vila Belmiro E o PES já trouxe isso Para o seu game Então sim As coisas que mudaram Eu não consegui localizar Muitas diferenças Porque eu não joguei muito Com a Vila Belmiro Antes dessa atualização Então eu não consegui Perceber Vocês estão vendo Algumas fotos aí De como a Vila Belmiro Ficou Após essa atualização Então você que joga muito Na Vila Belmiro Você consegue sim perceber Caso você seja Santista também Você consegue sim perceber As modificações Que foram feitas E como nós já sabíamos Como nós já tínhamos visto Imagens A Vila Belmiro sim Foi atualizada Após a DLC 2.0 Algo que temos até o momento Pessoal Como vocês sabem O troféu da Liga A Italiana Foi incluído Com a DLC 2.0 O troféu e a bola E também a bola Da Série B Italiana Também foi incluída Porém algo bem negativo Quanto a esse campeonato Que temos sim Algo positivo aliás É que temos as placas De publicidades reais Sim que temos na vida real também Porém os placares Como vocês sabem Não estão Também a cena de transição Que temos em algumas ligas Como é o caso da Liga 1 Não tem na Série B Italiana E também O troféu até o momento Parece que não tem Então não temos O troféu da Liga Italiana Parece sim Quem sabe eles incluam Através de alguma DLC futura Porém até o momento Isso ainda não está presente no game Bom Manoelba Eu vou ser sincero galera Eu ainda não testei o game Após a atualização Eu não joguei Eu não tive tempo De jogar após a atualização Eu colhi algumas informações Do que ela mudou Eu ainda não vi na prática Então como vocês sabem Toda a DLC recebemos Um patch corretivo Da jogabilidade Onde incluem-se melhorias Não só corrigem bugs Mas também incluem melhorias Para a jogabilidade no geral Eu ainda não testei Então eu não vou fazer No vídeo dando a minha opinião Eu vou mostrar pra vocês A nota oficial Que a Konami soltou Falando as modificações Que foram feitas Na jogabilidade do game É claro que eu não vou dar Na minha opinião Porque eu não testei Não vou falar que algo Deu certo Que algo melhorou o jogo Que algo não teve impacto Então eu só vou mostrar Pra vocês O que eles disseram Quanto essas modificações Que foram feitas Na jogabilidade Vamos lá Vou mostrar rapidinho Aqui pra vocês Esse que é um dos últimos pontos Que foram executados Nessa DLC Bom, jogabilidade O problema que impedia A técnica de super cancelamento De funcionar adequadamente Que isso eu falei pra vocês Já há um mês atrás Que seria feita Essa modificação Na DLC 2.0 O problema que mudava Espontaneamente O tempo extra restante Também tivemos O problema Com o posicionamento Dos zagueiros Quando um jogador Marcado em configuração De marcação Saia de campo Todos esses problemas Lembrando que foram corrigidos O problema no qual Os cartões amarelos Do oponente Não eram exibidos No menu de plano de jogo Isso eu acredito Que era pro modo online Problema onde Certas frases Do comentário Não refletiam O jogo em andamento E isso é claro Quanto ao grande Milton Leite Né pessoal Que isso é algo Que já é clássico Dentro da franquia Problema que causava Outros problemas Com a reprodução De áudio Nos anúncios De estádio De cânticos Barulho Da multidão Problema também Que impedia A marcação De faltas Óbvias Pelo juiz Então pelo que parece Os juízes Estão um pouco Mais equilibrados E estão Bem melhores E isso é algo Que precisa Assim de melhorias Problema que resultava Em clipping visual Durante as cenas Pós-jogo No estádio Cicero Pompeu De Toledo Clipping visual Não sei se é Aqueles travamentos Aquelas quedas De frame Mas eu percebi Assim que isso Ocorre demais No estádio De São Paulo Porque é o time Que eu jogo É o time Que eu gosto De jogar E o Morumbi Às vezes Caia Dava esses problemas E tals E parece que eles Corrigiram Problema resultando Em uma trajetória Da bola errática Ao usar uma cobrança Insaiada Ao cobrar faltas Com dois cobradores Beleza Vamos para A segunda parte A segunda página Os ajustes Que foram feitos Esses de antes Foram problemas Que foram corrigidos Agora os ajustes Que tivemos Uma melhoria No sistema Que julga Qual jogador Recebe o cursor E qual o caso De bola solta Então tivemos Uma melhora de cursor Quando você está Defendendo Pelo que parece Ajuste na reação Dos jogadores A bolas soltas E também ajustado O posicionamento De jogadores Do meio de campo E da zaga Ao defender Como vocês viram São coisas Que não foram Muito aceitas Pela comunidade E eles ajustaram Não são coisas Que eram bugs Mas eles modificaram Para ficar No melhor equilíbrio Outras atualizações Que tivemos Uma maior Variedade De ajustes Menores Que foram feitos Em todos os modos Para melhorar A experiência geral De jogo Eu pretendo sim Trazer no vídeo Futuramente Falando a minha Opinão Quanto ao que mudou Junto a essa DLC Ok pessoal Lembrando que eu ainda Não joguei Eu pretendo jogar E falar o que eu Senti que mudou Isso foi a nota oficial Lembrando que a Konami Não costuma liberar Muitas coisas Sobre a nota oficial Eles não liberam Muitas coisas Tipo muitos detalhes Né pessoal Sobre o que mudou Então eu pretendo sim Trazer no vídeo Futuramente falando As minhas impressões Se eu senti que Essa DLC 2.0 Veio com impacto Como vocês puderam ver Não foi uma DLC de muito Muito legal Com muitos conteúdos E tals Foi uma DLC Aceitável né No mínimo né pessoal Foi uma DLC bem aceitável Com algumas coisas legais É claro que todos Nós esperávamos mais né pessoal Tenho certeza que você Também esperava mais dela Eu Eu prometi tudo Que veio né pessoal Porque eu já deixei claro Que não viria 100% Do Brasileirão Que ainda assim Muitas Eu esperava que seriam menos Né pessoal Mas sim ainda assim Muitas transferências Não foram feitas Eu pensava assim Que eles fariam um pouco mais Do que foi feito Mas isso não aconteceu Então esperem a DLC 3.0 Que sairá no mês de dezembro Para corrigir esses problemas pendentes Bom Ficando por aqui pessoal Espero que vocês tenham curtido Caso eu perceba mais Alguma outra coisa Que eu não disse nesse vídeo Eu pretendo sim trazer Em vídeos futuros Então fica de olho no canal Então já deixa o seu like Se inscreve no canal Para não perder mais nada É só aqui que você vai ver Todas as informações Sobre PES e FIFA 20 Então já se inscreve aí Para não perder nada Eu fico por aqui pessoal Até a próxima E eu Falou Então já se inscreve no canal E aí E aí